Búbia Búbia Búbia, 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 coloquiana Búbia Búbia, búbia, coloquiana Búbia, búbia, coloquiana Búbia, 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 coloquiana E aí, quando lhe canto soledad, é que estou eu contento, porque com seu movimento é acarata, inspiração ela me dá, tem sabor de canela, com ricos sabor a pimienta, como estou eu contento é acarata, com sua polla colorada, de allá para cá, de aqui para cá, de allá para cá, com sua polla colorada, com sua polla colorada. Música Música Música